Você se lembra dessa piscina? Eu gravei essa casa tem aí 4, 5 anos, quando o condomínio lançou a primeira fase de casas de frente para o lago. É um lago navegável, né? Não me recordo mais o preço, mas eu vou deixar o link no final do vídeo para você checar, tá? E por que eu voltei aqui agora? Porque o condomínio está quase no final e lançou agora a última fase de lotes no lago. São 20 lotes apenas. Lançou ontem, na verdade lançou domingo. 3 já venderam, né? Faltam só 17. E aí você vê as casas do lago, elas são casas imponentes, grandes. Aqui eu vou ter casa de 4 e 5 dormitórios, de 4 a 5 banheiros também, né? E dá uma olhadinha. Algumas delas já começaram a ser construídas. Aqui eu tenho 3 casas, ali eu tenho um lote com mais uma. E os lotes aqui são excelentes, eles têm 20 metros de frente, né? Por 40 até 50 de fundo. Elas são muito bons. Eu vou passar pela casa, vou te mostrar um pouco dessa planta. E aí eu quero te mostrar o que eu acho que tem de melhor aqui no condomínio, que são os terrenos do final da rua, que tem 85 pés de frente. Isso vai dar quanto? Quase 30 metros aí, 26, 27 metros de frente, por 50 de fundo. Então nós estamos falando em lotes de 1.200, 1.300 metros quadrados, com acesso a lago navegável. É um lago privativo, são 400 e poucos acres de lâmina d'água, então dá pra navegar. Então ele é exclusivo dessas casas que têm acesso ao condomínio. Como essa casa foi construída 5 anos atrás, a gente ainda tinha uma predominância das cores marrons. Então quem gosta de uma mobília mais clássica, olha que bonito. Os tons ainda são de bege, né? Numa casa de alto padrão, a gente já tem cozinha gourmet, eletrodomésticos de inox, né? De última geração, como você tá vendo aqui. O acabamento já é todo de quartzo. Olha que ilha bonita, grande, né? É um open for plan, como você tá vendo aqui, são três ambientes muito bons. Todos eles com vista pro lago, que é o diferencial dessa casa. E olha que sala de jantar gostosa que você tem aqui. Vamos dar uma espiradinha rápida aqui na Master, só pra você ter ideia do tamanho. Dá uma olhada. É uma Master de 6 metros por 4 metros e meio, também com bastante janela bem iluminada. Tem uma porta que dá acesso à varanda e à piscina. Olha esse closet, como ele é grande, olha, ele é um closet em L. Então ele tem aqui 3,5 por 3, tem mais um pedaço aqui de 2 por 2, realmente grande. Vamos ver o acabamento desse banheiro da Master, olha que excelente. A gente tem dois tocadores, né? Um aqui com penteadeira, outro ali sem. Um box incrível, como ele é muito largo, não precisa nem de porta, tá vendo? Eu tenho ducha na parede, tenho rain shower também, bandeira de vidro. Realmente muito legal. E como o objetivo não é mostrar essa casa em detalhes, porque eu vou deixar o link no final desse vídeo, eu tô só dando essa passadinha rápida. É uma coisa que você vai gostar. Olha onde fica a lavanderia, tá vendo? Do ladinho da cozinha e na frente da porta da garagem. Que é uma garagem de 3 carros, né? Do estilo tandem garagem. Você tem uma porta dupla, mas você tem um carro atrás do outro, mas um do lado. E ali eu falei que era a sala de jantar, mas não. É o breakfast nook. Ali é a sala de refeição rápida da família. Na frente da casa tá a sala de jantar formal. Então você vê uma decoração aí de 5 anos atrás, mais ou menos. Ainda bem clássica, né? E hoje a construtora oferece opções mais modernas, inclusive com armário cinza, armário branco e piso off-white. E eu não posso sair sem antes te mostrar como é bonita a entrada da casa. Pé direito duplo. Lá em cima eu tenho um loft enorme com esse parapete. Tá vendo? De madeira e alumínio. Fica muito gostoso. Na frente da casa, varanda também bem grande. E vamos lá conhecer os outros lotes. Mas, como eu te falei, eu tenho hoje 4 ou 5 lotes com 60 pés de frente. Isso vai dar aproximadamente 20 metros. As plantas já foram escolhidas pela construtora. As casas já estão em construção. E um detalhe que o brasileiro vai gostar muito. Você reparou? Qual a diferença dessa casa para as outras que eu mostro? Escreve aqui. Quem disse que os dois andares são de bloco, acertou. Essa construtora já tem uns 5 ou 6 anos que está adotando construção de bloco estrutural, tanto no primeiro quanto no segundo piso. Olha, e aí a gente chega aqui nos terrenos de 80 pés de frente. Para quem tem curiosidade de ver como o telhado e as treliças da laje são entregues, elas já estão todas aqui. Mas, o que eu quero mais que você repare é realmente na frente desse terreno. Como eu te falei, são quase 30 metros de frente. Então, olha como a casa fica realmente grande e imponente. Aqui a gente continua tendo garagens de 3 carros com porta dupla na frente. Mas, eu tenho uma planta que chama muito a atenção das pessoas que gostam das casas mais separadas. É essa daqui. Você reparou? A entrada do carro é lateral. Essa garagem permite até 4 carros ou 3 carros e mais um carrinho de golfe, por exemplo. Então, toda aqui na lateral fica o driveway e aí ela fica bem afastada da casa. Quer ver a vista desse lote? Olha, vem aqui comigo rapidinho. Está vendo? O driveway, né? Aí você vem aqui, olha. Para o carro aqui e repara aqui, olha. São 3 carros, está vendo aqui? Alinhados aqui. E aqui, olha, um quarto carro. Dá para pôr um carro mesmo, um carrinho de golfe, moto. E aí a gente entra aqui na casa. E olha, essa daqui é a suíte master ali, a porta de entrada. E olha essa vista, que coisa linda, está vendo? E além da vista, o diferencial desse lote. É um lote de 30 metros de frente por 60 de fundo até o lago. Então, você tem muito espaço. São 1.800 metros quadrados. Aqui dá para pôr uma piscina enorme. Dá para fazer summer kitchen. Dá para fazer um fire beach. E olha, se bobear, dá para fazer até uma quadra aí de vôlei de areia. Ou de beach tennis, que está na moda aqui em Orlando. Esse é um sobrado. Eu acho que é a maior planta delas. 380 metros quadrados, né? Aqui, sala de estar, olha. Integrada com uma varandona linda em L. Está vendo? Olha, toda com vista para o lago. É realmente uma propriedade incrível. Esse lote, com essa planta, está disponível. Se você quiser comprar, como eu te falei, são hoje 17 lotes à venda. O preço vai começar em 1.2 até 1.4, 1.5 milhões de dólares, dependendo do acabamento que você escolher. Então, é um dos melhores preços hoje para você ter uma casa nova de frente para o lago navegável em Winter Garden, região de escolas A. Muito bem localizado. Está pertinho de tudo, inclusive da Disney. A gente está a 15 minutos da Disney daqui. E, dependendo do seu lote, ainda você vai ter vista para os fogos do Magic Kingdom. Bom, se você gostou, a única dica que eu te dou, corre. Liberou vendas faz dois, três dias. Já venderam três. São só 20. E eu acho que pelo preço, pela qualidade da construção, vai vender rápido, tá? Então, me chama. Chama qualquer corretor da Talent que a gente está aqui. A gente tem um canal muito bom com a construtora para fazer um bom negócio para você. Mas, se ainda não é a tua hora de comprar, você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E, se quiser ver mais vídeos como esse, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque, só assim, o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera, em grande estilo, de frente para o lago. Tchau, até o próximo vídeo.